Sou filho de agricultores. Meus pais vieram do Ceará para o Pará há mais de 30 anos. Nasci em Santa Isabel do Pará e cresci em Santo Antônio do Tauá, no interior do estado. Sempre tive o sonho de ser engenheiro. O presidente Lula criou o curso de Engenharia de Minas na Universidade Federal do Pará, campus do Marabá, e eu estudei e passei em segundo lugar no ano de 2005. Hoje, trabalho como engenheiro de minas em uma das maiores mineradoras do mundo e vivo o meu sonho. Obrigado, Lula.